Seja bem-vindo meu querido irmão, bem-vinda minha querida irmã, é tão bom estar com vocês e neste programa Em Comunhão, esta pequena mesa redonda que a gente faz toda semana, tentando refletir sobre algum assunto e eu espero de todo o coração que aquilo que a gente vai refletir ajude você a iluminar a sua vida, a sua fé, não é mesmo? E principalmente é que você possa sempre nos colocar aí nas mãos de Nossa Senhora para que possamos ser missionários, possamos ser discípulos de Jesus, missionários de Jesus e de Nossa Senhora. E é o momento desse encontro aqui na TV Aparecida e hoje a gente vai lembrar algo que é tipicamente redentorista e ao mesmo tempo, não é mesmo? É do mundo moderno, a gente quer conversar sobre teologia moral e os meios de comunicação social. Santo Afonso Maria de Ligora, ele nos deixou uma belíssima herança de teologia moral, mas ele também no seu tempo foi um super comunicador, o meio de comunicação que ele tinha é exatamente a escrita. Escreveu para tudo e para todos e procurou divulgar da melhor forma possível aquilo que ele achava era importante para a vivência cristã e não somente para uma vivência cristã devocional, mas para uma vivência cristã de assumir a responsabilidade de ser cristão dentro da sociedade, dentro da família, dentro da política, dentro da economia. Ou seja, essa herança ele provoca em nós que trabalhamos hoje nos meios de comunicação essa responsabilidade muito grande, unir a teologia moral com aquilo que é o imenso desafio dos meios de comunicação social. Porque nós sabemos, queiramos ou não, os meios de comunicação, rádio, TV, jornal, internet, exercem um poder imenso dentro da nossa geração e no mundo todo, não é mesmo? E se a gente não reflete sobre isso, a gente vai engolindo muita coisa ruim com tudo aquilo que vem de bom também e às vezes algumas coisas até podres demais. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje nessa esteira de Santo Afonso Maria de Ligório, dos nossos grandes teólogos morais, padre Bernardo Herring, Marciano Vidal e todos aqueles que de alguma forma puderam beber dessa fonte da reflexão de Santo Afonso Maria de Ligório. E eu não posso estar sozinho porque eu não entendo muito dessa história toda, afinal eu andei estudando liturgia, que é um outro campo. Por isso eu chamei primeiramente a Camila, que está aqui conosco, nossa jornalista, não é Camila? Seja bem-vinda, trabalhando na TV já há tanto tempo, apresentadora da TV Aparecida. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, viu, padre Ulisses? Fiquei muito feliz com o convite, é muito bom a gente poder falar sobre comunicação, sobre fé e sobre Santo Afonso também, obrigada. Exatamente, né? Entrar nessa teologia moral de Santo Afonso, né? Então, bom. Mas tenha também um confrade bem mais jovem, né? Ao menos mais jovem do que eu, não é, Rafael? Seja bem-vindo. Rafael é formado em teologia moral, em comunicação, é escritor, está trabalhando na TV Pai Eterno. Conta pra nós, Rafael, seja bem-vindo a esse nosso encontro em comunhão. Muito obrigado, padre Ulisses, um abraço pra você, pra Camila, pra todo mundo que está nos acompanhando, uma grande alegria pra mim poder conversar com vocês sobre um tema tão importante, tão atual e tão necessário. É verdade, mais do que nunca necessário, né? E então, minha gente, nós começamos sempre com um texto da Sagrada Escritura. E esse texto, ele vai jogar um pouco de luz sobre toda a nossa conversa, o nosso bate-papo agora. Preste bem atenção. Do Evangelho de São Marcos, e disse-lhes Jesus, ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Padre Rafael, quando você vê esse texto, o que é que esse texto tem a ver com a comunicação para você? Tem tudo a ver com a comunicação e eu vou confessar a você, padre Ulisses, e a todos, que quando eu escuto essa história de ser condenado, eu já vou logo fazendo um desconto generoso. Que bom. Quer dizer, condenado é só um recurso para dizer que é preciso não ser condenado. Quer dizer, o Evangelho proclamado a todas as criaturas para fazer com que todo mundo possa fazer essa linda experiência libertadora de crer, de acreditar, de confiar, porque essas coisas, uma vai sendo ligada à outra. A gente acreditando confia, confiando a gente tem mais segurança, tendo mais segurança a gente tem mais condições de fazer discernimento e tendo mais discernimento, as nossas decisões acabam trazendo para nós coisas muito melhores. E quem vai ser condenado é quem não entrar nessa dinâmica. Exatamente. É só isso. Não é para fazer medo a ninguém, é só para incentivar a todo mundo a entrar nessa dinâmica de crer. Eu acho que é muito importante, Rafael, entender, pelo menos assim eu faço, essa palavra batizar no sentido etimológico da palavra, que é mergulhar. Não é um rito que se faz de jogar água na cabeça, sei lá, colocar a pessoa dentro, mas é o mergulhar nesta revelação de Jesus, o mergulhar nesses valores que Jesus, do reino que Jesus propõe. Isso a pessoa faz, seja conhecendo o nome de Jesus, seja muitas vezes até desconhecendo, mas ela vivencia na vida dela os valores humanos mais profundos e ela mergulha, ela se compromete com isso, ela se deixa batizar por esses valores. Aí sim, porque de fato ninguém será condenado. A gente se condena quando a gente não aceita esses valores na vida, a gente mesmo acaba se marginalizando da vida de Deus e da vida humana também. A gente se desumaniza quando não abraça esses valores. Por isso que eu não tenho muito medo dessa frase não, viu? Deus já nos batizou em Jesus Cristo a todos nós. A gente pode não querer viver. Para você, Camila, como é que você sente essa frase que num primeiro momento parece meio ameaçadora, discrimina parte da humanidade e muito tempo a evangelização da igreja foi essa de querer jogar água na cabeça de todo mundo, né? E até a gente compreender que o sentido talvez seja um pouco mais profundo. Eu não sinto medo também, mas eu sinto uma convocação. Anunciai. Acredito que esse é um verbo muito forte. Anunciai. Sim. E quem anuncia tem responsabilidade. Então quando você fala para anunciar algo, primeiro você anuncia a verdade. E quem anuncia a verdade não tem medo. Então eu acho isso muito mais uma convocação. Você foi escolhido para anunciar. Do que o medo, sabe? Eu acho que o medo muitas vezes ele te deixa paralisado. E quando você coloca um verbo no imperativo, você meio que dá um estímulo. Faça isso. Exatamente. Eu creio que a importância, e você chama sublinha, entende? Eu não posso me omitir. Naquilo que eu creio, eu tenho que expressar, eu tenho que explicitar, né? Exatamente. Eu não posso fazer de conta que não estou enxergando o que está acontecendo, não estou enxergando os contravalores e tudo aquilo que é negativo. Eu tenho que anunciar aquilo que dentro de mim, eu creio, é o caminho certo para a humanidade. E enquanto jornalista, nós temos essa missão de anunciar a verdade. E quando trabalhamos em veículos que professam a fé católica, nós também temos a missão de anunciar a verdade. Então acredito que a responsabilidade ainda é dobrada. Não só enquanto jornalista, mas enquanto mídia católica também. Exatamente, né? E aí o padre Rafael, ele fez o curso de Teologia Amoral em Roma, na Academia Alfonsiana, né? Além de ter feito comunicação, né? E é tão importante a gente ter, assim, bem consciente que Santo Afonso nos deixou livrinhos de piedade popular, canções belíssimas, né? Mas ele deixou também um estudo profundo da teologia moral, não é, Rafael? E nessa teologia moral, ele trouxe uma contribuição que a gente dizia, uma contribuição própria de Santo Afonso Maria de Ligório. Qual seria essa ligação desse homem que não teve TV, não teve computador, né? Mas o que ele teve, ele teve a pena e a pena ele usou ao máximo para estender, assim, a ideia, a proposta dele para além de Nápoles, do reino de Nápoles. Ou seja, continua até hoje se irradiando a teologia moral de Santo Afonso. Como é que foi para você essa experiência de estudar essa teologia moral? Foi uma experiência extraordinária. Eu precisaria até recordar um fato histórico para poder expressar a todos o que isso significou para mim. Eu fui, na verdade, lá no final do século passado, não é como o Padre Ulisses estava dizendo que a gente está velho, foi no final do século passado, lá para 1990, eu fui para Roma estudar, eu fui estudar comunicação, eu tinha formação em jornalismo e fui estudar comunicação. E como nós temos lá em Roma essa escola que faz honra ao nome do nosso fundador, Santo Afonso de Ligório, que é a Academia Alfonsiana, é uma faculdade da Universidade Lateranense e é uma faculdade muitíssimo bem considerada, tem prestígio científico, eu, então, vamos dizer assim, tocado por uma palavra que também não posso me omitir de expressar hoje, dita pelo Padre Ulisses, José Ulisses, que era naquela época conselheiro-geral da nossa congregação, ele disse, as pessoas estão estudando comunicação, mas estão precisando também ter uma fundamentação teológica, especialmente na área da moral, porque não adianta só aprender técnicas, não adianta só saber como lidar com a câmera, com esses instrumentos, essas ferramentas da comunicação no mundo de hoje, é preciso ter conteúdo, fundamento. Então, eu fui tocado e preciso dar esse testemunho aqui pela palavra do Padre Ulisses e com isso tomei coragem e fiz o mestrado em Teologia Moral. Claro que procurei endereçar minha pesquisa ao campo da comunicação, porque era exatamente a formação que eu levava quando cursei jornalismo. Então, para mim foi extraordinário. E quando você fala de Santo Afonso como nosso inspirador, Padre Ulisses, eu fico pensando muito nisso que você ressaltou no início do programa, que é o fato dele não ter de jeito nenhum largado nenhum dos recursos que a época lhe oferecia para comunicar. Eu me lembro que em 1996 eu participei de um seminário na Inglaterra sobre os editores da nossa congregação, sobre o trabalho dos editores na nossa congregação, e eu me lembro que um palestrante lá dizia que Santo Afonso, ele tinha uma visão estratégica a respeito do poder da comunicação no seu tempo. Tanto que ele, ao invés de editar seus livros em Nápoles, ele mandava para Veneza, porque era justamente um lugar de onde se podia sair as ideias muito mais facilmente para muitos lugares do mundo. Então, ele tem também, vamos dizer, além de todo esse testemunho fantástico da teologia moral, enquanto ciência da fé, ele tem também essa percepção privilegiada de como usar a comunicação a serviço do Evangelho. Sim, eu acho que isso é muito importante, essa percepção. Mas eu já gostaria, tanto Camila como você, que pudesse trocar alguma ideia. Qual seria uma relação entre teologia moral e meios de comunicação? Olha, eu acho que, acredito que o principal ponto é a gente saber qual é a função da comunicação. Sim. Comunicação, ela é convicção. A comunicação é você ter certeza daquilo que você fala. E quando a gente fala em televisão, eu falo pela televisão que é o veículo ao qual é o trabalho. A gente sempre mostra aqui na TV Aparecida situações sociais e situações onde a gente precisa falar pelo povo e dar voz ao povo. E acredito que a teologia moral, principalmente o trabalho que Santo Afonso fez lá no começo de percorrer locais com trabalhadores rurais, com famílias simples, era dar voz para essas pessoas também. Santo Afonso queria saber o que essas pessoas precisavam e falar, olha, a vida é assim, pode ser dessa maneira. E a comunicação também é isso. A gente tem esse trabalho de ir a locais onde nem sempre o poder público chega. A gente tem essa missão de ir em locais afastados e falar para as pessoas, olha, você tem esse direito, você pode agir dessa maneira. Acredito que o padre Rafael também possa falar sobre isso. A nossa função social é a justiça social, a responsabilidade social dos meios de comunicação. Assim como a igreja tem responsabilidade social, os veículos de comunicação também têm. Certamente, entende? Eu acho que é muito importante perceber que não existe meios de comunicação sem valores ou contra valores que sejam comunicados. Então é tão importante que não se faz uma comunicação neutra. Não. A comunicação é sempre uma tomada de posição. E é muito bom você lembrar e sublinhar esse aspecto. Nós procuramos dar vez e voz àqueles que absolutamente nunca poderiam gritar com força dentro da sociedade ou mesmo expressar aquilo que mais profundo existe no ser humano, a sua sede espiritual, suas angústias, suas dificuldades todas. Sim. A gente vê, por exemplo, na Bíblia, a gente vê ali os oprimidos da época, as pessoas que mais precisavam. Hoje, quem são esses oprimidos? Continuam sendo os mesmos da Bíblia. São aqueles mais afastados, são aqueles que são pobres financeiramente, são aqueles renegados. Então continuam sendo os mesmos oprimidos. Exatamente. Mas então, como é que você vê essa relação meios de comunicação e teologia moral, não somente de Santo Afonso, mas a nossa teologia moral em tudo aquilo que ela caminha, propõe, abre cortinas para nós e nos provoca? Padre Ulisses, eu concordo plenamente com o que acabou de dizer a Camila, porque justamente a escolha desses atores, dessas pessoas que estão na sociedade, que nós chamamos de pobres e abandonados, e é a maioria, no Brasil como o nosso, é a maioria da população, quer dizer, esse comprometimento com uma parcela, uma parcela da população, aliás, a maior parte da população que vive em situação de muita dificuldade, já é um comprometimento moral da comunicação. E aí, eu me lembro que quando eu comecei a estudar, eu tentava formular, assim, o que seria teologia moral de uma maneira bem simples. E aí, eu me lembro que uma das coisas com as quais eu lidei foi, a gente podia dizer que teologia moral nos ensina a viver bem e a viver o bem. Sim. Essas duas coisas são muito importantes, porque há uma compreensão equivocada de que moral seria algo para impor limites policialisticamente, como se fosse uma coisa para oprimir. Tem muita gente que tem até uma certa antipatia da palavra moral, porque ela remete a uma espécie de opressão que a sociedade de hoje não quer mais viver, remete a costumes, a imposição de dogmas, e não tem nada disso. A teologia moral, ela nos ensina a viver bem. Só que viver bem, vivendo o bem. E nisso, eu queria lembrar uma palavra do Papa Francisco, Padre Ulisses, a Camila também deve conhecer, dois anos atrás, ou três anos atrás, em 2018, quando o Papa Francisco faz aquela mensagem bonita para os comunicadores do mundo inteiro, ele disse naquela época que quando, e aí ele se referia ao jornalismo profissional, que eu acho que é uma coisa que a gente também precisava ressaltar aqui como um grande ponto para ajudar a sociedade de hoje a voltar-se para valores, é o exercício do jornalismo profissional, ele dizia que no jornalismo profissional, quando a gente tem profundo respeito pelas fontes, quer dizer, com quem fala, com quem fala ao nosso público, e quando a gente procura fazer com que, ele chama de custódia da comunicação, quer dizer, quando a gente guarda a comunicação como um exercício do bem, quer dizer, para fazer o bem, para promover a paz, para promover a justiça, isso é, vamos dizer assim, é essencialmente um exercício espiritual, e eu gosto disso, gosto muito disso, e eu acho que é essa ligação entre teologia moral e comunicação, é uma fonte onde nós podemos ir buscar inspiração para realizarmos uma comunicação do bem, para o bem, e para o bem da maior parte das pessoas, porque tem certas coisas que são, vamos dizer assim, até benéficas, mas é para um grupinho elitizado, é para um grupinho privilegiado, nós temos que procurar aquilo que é o bem, o bem de todos, e ao pedir o bem de todos, ao buscar o bem de todos, nós temos que dar muita atenção a isso que a Camila estava falando, que é a maioria, aquela maioria pobre, a maioria que está necessitada e abandonada. E complementando ainda, Padre Lice, o que o Padre Rafael estava falando, acredito que a comunicação, ela está a serviço da teologia moral, a comunicação, ela é um serviço, e quando você coloca ela de fato a serviço dos mais oprimidos, aí sim, ela tem a função social que ela deve ter. Então, eu acho que, do ponto de vista religioso, o meio de comunicação social, jamais deveria ser sectário, fechado num grupinho. Por outro lado, eu acho que a teologia moral, como diz o Rafael, ela aponta para a vida, para o viver. Então, ao invés de ser um limite, é ela que me abre a cortina da liberdade que eu tenho de viver, e que ninguém pode limitar essa liberdade de viver, mas essa vida com letra maiúscula, e não, muitas vezes, uma vidinha limitada. E aqui vem para mim alguma coisa que eu fico pensando, até onde essa liberdade de imprensa, ou liberdade dos meios de comunicação social, não é mesmo? Sabendo que ela pode ser manipuladora, ela pode ser sectária, ela está concentrada num pequeno grupo da sociedade, até onde vai essa liberdade? Porque eu acho que a primeira coisa, não é, Rafael, diante da teologia moral, é exatamente dizer onde é que estão os limites, não é? Isso. Agora, limites no sentido positivo. Sim. Por exemplo, quando a gente fala de liberdade, se não tiver responsabilidade, não tem absolutamente nenhuma validade. A liberdade, ela tem que ser, vamos dizer assim, orquestrada, compreendida, assumida pelos comunicadores, até o ponto em que ele é capaz de ser responsável pelo que fala, pelo que faz, pelo que divulga, pelo que passa para frente. Quando ele não tiver mais condição de ser responsável, acabou a liberdade. Então, e esse nós estamos vivendo hoje no Brasil, Padre Lisses, um momento muito delicado em que as pessoas não estão acentuando o valor da liberdade e esquecendo o dever da responsabilidade. Se não se conjugar essas duas realidades, nós estaremos cometendo um erro sem perdão. Exatamente. A teologia moral nos ajuda a perceber isso, os limites, que não são limites no sentido para reprimir, censurar, por exemplo, no nosso meio de comunicação, a gente fala muito de censura. Não, não são limites para censura, são limites para o exercício da responsabilidade. É muito importante isso que o Padre Rafael está falando, porque hoje existe um censo comum, as pessoas começaram a colocar na moda a questão, mas eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão, se ela não existe a responsabilidade, como o Padre Rafael está falando, ela cai num sério risco de você causar um problema imenso. E na comunicação, a gente estuda os cases que deram errados na comunicação, nos jornais, e existe muito isso. A liberdade de expressão, eu posso falar tudo o que eu quero, tudo o que eu penso, se você não tem responsabilidade, você não pode falar. Eu creio que aí entra exatamente aquilo que a pandemia está nos ensinando, a dignidade, o valor da vida de um e do outro, e conectada. Se eu não cuidar bem da vida do outro, eu não estou cuidando da minha vida. Se eu não cuidar bem da minha vida, eu não estou cuidando da vida do outro. E quando tudo o que a gente tem, todos os bens, meios de comunicação, não estão a serviço da vida como um todo, a gente está fracassando. E isso é ruim demais. Essa mesa redonda que a gente reflete sobre a vivência cristã, refletimos sobre tantos assuntos, muitas vezes lendo a palavra de Deus, mas é tão importante que a gente compreenda que Jesus quer que eu, você, todos nós, sejamos comunicadores. Mas, anunciai o evangelho, ou seja, seja comunicador de uma boa notícia, e não apenas entende daquilo que é curiosidade, muitas vezes curiosidade até maldosa que acontece. E a gente está conversando com a Camila, está conversando com o padre Rafael, em cima dessa relação teologia moral e meios de comunicação social. Camila, hoje nós temos esse fenômeno imenso chamado, não é mesmo, rede social. Em que, de repente, nós escapamos dos estúdios e basta um celularzinho na mão para a gente fazer, digamos assim, um anúncio imenso e fazer um estrago tremendo também. Como é que você vê a relação, exatamente, desse poder que, no certo sentido, foi dado a pessoas, a grupo de pessoas, e aquilo que é a fé cristã que a gente tem, a moral cristã que brota da nossa fé. Por muito tempo, a gente teve a mídia, a imprensa, como o quarto poder. A gente sempre fala muito isso, a imprensa, o jornalismo é o quarto poder. E hoje eu acho que a gente pode falar que a rede social é o quinto poder, se não o quarto. Porque as pessoas, a facilidade que elas têm para divulgar algo pela rede social e a proporção que aquilo tem é gigante. Então, se torna um poder. Certamente, né? É um poder, se for colocar na escala, ela está começando a passar do sétimo, o oitavo poder, lá para o segundo, o terceiro poder. Exatamente. Ela começa a avançar o terreno, né? E quando a gente fala em certas expressões, que eu não gosto nem de ouvir falar, sabe, Rafael? Mas elas existem, né? É gabinete do ódio, né? É o celular do ódio, é o computador do ódio. Parece que já traz, na própria nome que a gente dá, já traz, assim, uma má intenção violenta, né? Exatamente. Vamos dizer assim, a expressão explícita da má intenção. E que em teologia moral a gente chama do pecado, né? Porque há também todo um capítulo da teologia moral que nos ensina a compreender, não de forma, assim, casuística, assim, de uma espécie de pecatrômetro, sabe, aquilo que fica ensinando, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, mas a teologia moral nos ensina que a nossa moralidade, a nossa ética, devem se fundamentar na fé, no evangelho, nos valores do evangelho, nos valores de Cristo. Então, a partir disso, dessa fundamentação, a gente, por exemplo, qualquer coisa relacionada a ódio, relacionado a criar divisão entre nós, não pode, de jeito nenhum, fazer parte para quem quer fazer comunicação a partir do evangelho, não podemos considerar válido, não se pode fazer assim. E tem uma coisa, Padre Ulisses, também que eu acho importante nessa questão das redes sociais, é que hoje em dia, agora há pouco a Camila estava falando, você falou também, da questão do poder, não é? Porque nós, antes do advento das redes sociais, tínhamos esse poder concentrado nas emissoras, quer dizer, quem tivesse condição de montar um estúdio, uma câmera, e fazer um programa de televisão, podia divulgar um vídeo. Hoje não, basta a gente apertar, com a força de um clique, que nós já produzimos um vídeo, já divulgamos para o mundo inteiro, para o mundo inteiro. É verdade. Isso também é um outro salto, porque antes a gente fazia todo esse investimento, montava um estúdio, produzia um filme, e tinha uma divulgação até bastante limitada. Hoje não. Hoje se produz com muita rapidez, e se divulga com a rapidez ainda maior. Então, vamos dizer, a revolução tecnológica que a gente está nesse momento mergulhado, ela nos lembra que é preciso trazer esses valores que a teologia moral ensina. Por exemplo, eu fico muito preocupado e quando as pessoas vêm atrás de mim para a gente refletir sobre a questão do uso de rede social pessoal, por exemplo, meu perfil numa dessas redes sociais, o que eu faço, o que eu não faço, a minha resposta é sempre essa, faz só aquilo que você faria na rua da sua casa. Sim. Se você não sairia nu, não fique nu na rede social. Se você não sairia nas vizinhanças falando mal de fulano ou de cicrano, não faça isso também na rede social. Quer dizer, é preciso integrar essa revolução tecnológica à nossa vida moral real. Houve também já, e eu acho que está superada, a Kabila também deve ter lidado com isso, do real e o virtual. Hoje a gente está entendendo que tudo é real. O virtual também é real. Faz um estrago real na vida das pessoas, o que acontece, o que colocam nas redes sociais. Como também o contrário. Faz muito bem, eu, por exemplo, procuro olhar sempre para as redes sociais, eu faço isso diariamente, e eu vejo uma riqueza enorme de conteúdos, de crítica. Por exemplo, hoje no Brasil, com um país meio que vivendo em solavancos, vamos dizer, abatido por uma pandemia que tem levado mais de meio milhão de pessoas, já morreram, e com uma, vamos dizer assim, uma coisa muito estranha no palco político, as redes sociais hoje, elas têm uma função importantíssima para resgatar a verdade, para trazer versões diferentes daquilo que está sendo apresentado. mas aí é preciso muito discernimento, é outro tema de teologia moral, discernimento na hora da gente ver. A gente não pode ir acreditando em qualquer coisa que se coloca numa rede social, a gente precisa saber de onde veio aquele tipo de informação, e por isso eu dizia agora há pouco que o Papa valoriza demais o jornalismo profissional, porque no jornalismo profissional, a gente não se sente autorizado a repassar nenhuma informação sem saber de onde essa informação veio e que informação foi essa. Exatamente. E o Padre Ulisses, pegando carona aí no que o Padre Rafael está falando sobre essa questão da importância das redes sociais, acredito que temos dois exemplos marcantes mundiais agora desse ano e do ano passado de protestos que se organizaram para que as pessoas pudessem recorrer a seus direitos por meio das redes sociais. Nos Estados Unidos nós tivemos o exemplo do George Floyd que foi aquele protesto que tomou conta das ruas nos Estados Unidos, o pessoal se organizou pelas redes sociais e agora a gente está acompanhando também a situação em Cuba, que independente da situação do regime político que existe lá, só foi possível fazer as manifestações na ilha porque teve acesso à internet para todos e por ali as pessoas começaram a se organizar. Então a gente tem que entender a função social com responsabilidade, com discernimento para o bem comum. Exatamente, Camila. Eu acho que aqui entra para nós todo um aprendizado fora do comum, necessário e é o casamento talvez da rede social com a teologia moral. Às vezes eu tenho a impressão de que se reproduz mais rapidamente digamos assim aquela convocação para o negativo do que para o positivo. Eu acho que nós devemos estar muito atentos que se eu quero num certo sentido combater determinadas ondas negativas de ódio, eu tenho então que me mobilizar para o lado positivo. Eu tenho que reagir, eu tenho que estar junto, eu tenho que colaborar, não é mesmo? Solidarizar-me. Caso contrário, nós temos somente esse tsunami do negativo, do pérfido, esse imediatismo estúpido de tudo que é ruim, né? E aí a gente percebe que há muita força, principalmente por quê? Porque se ganha dinheiro em cima do negativo, muito mais em cima daquilo que se constrói. E a gente tem que entender que sempre tem alguém por trás financiando aquilo. Então, isso é importante, o que o senhor falou, Padre Ulisses, é essencial, porque alguém, se tem um ódio ali espalhado pelas redes sociais, tem alguém por trás ganhando muito dinheiro com aquilo. As grandes plataformas, entende, são absolutamente amorais, né? Elas, ganhando dinheiro e distribuindo dinheiro, elas estão contentas. Eu sempre falo, pessoal, quando você clica determinado site, você está jogando dinheiro na mão de uma pessoa boa ou então de um criminoso, E você acha que não, ah, eu entrei só por curiosidade, eu fui ver, falei, não, você jogou dinheiro na mão de um criminoso, de alguém que faz tráfico de droga, tráfico de humano, faz tudo que é ruim. Uma milícia. Exato, né? Por causa do quê? Por causa dessa maldita ganância de poder, quando se entra no lado político e econômico que é querer lucrar a todo custo. E aí eu acho que entra a rede social, ela mesma pode ser a vacina. Ela mesma pode combater esse tipo de vírus tão presente na rede social. Eu acho que é uma coisa que tocaria a nossa questão, porque, não é, Rafael, eu acho que atinge bem o nosso oitavo mandamento, não difamar, né? As pessoas, né? Acho que entra muito forte aí essa difamação constante que é tão difícil depois de reparar, repazer, recuperar. Uma vez lançado do ar, aquilo, infelizmente, acaba matando a vida de um ser humano, matando o nome dela com muita facilidade, né? Não tem volta, né? Não tem volta. É um tipo de morte hoje, né? As pessoas, elas assassinam outras de uma maneira moral, no sentido de que quando elas tiram, elas acabam com a reputação de uma pessoa e depois não dão o espaço para o reerguimento daquela pessoa. Isso também é uma coisa muito séria do ponto de vista do que acontece na mídia, é que quando você acompanha um caso em que uma pessoa é bombardeada com uma série de suspeitas, a gente nem está muito acostumado a prestar atenção nos termos. A gente já vai logo para a condenação, que, aí nós estamos falando hoje de teologia moral, o discernimento moral, ele não permite, o discernimento reto, né, do ponto de vista moral, ele não permite que você passe de uma suspeita para uma condenação sem ter vivenciado um processo rigoroso de busca da verdade, de busca daquilo que de fato conta ou não conta, para somente assim, e olha lá, com muito jeito, chegar a um veredicto, a um julgamento final. Então, eu penso que hoje, nós, em primeiro lugar, não precisamos ter aquela ingenuidade de achar que ninguém vai usar a rede social. Todo mundo usa a rede social, eu fico impressionado em todos os ambientes que a gente vai, desde o ônibus que a gente pega para ir para o trabalho, até qualquer outro lugar, a pessoa está olhando para o celular e ela está olhando para as suas redes sociais. O celular já é oficialmente membro do corpo, né? Isso, já é parte. E os estudiosos estão mostrando aí que todo mundo, aí não tem exceção, todo mundo, de algum modo, dedica parte do seu tempo no dia para isso, para andar pelas redes. Então, eu acho que agora, Padre Ulisses, uma coisa importantíssima que a gente aprende logo nos primeiros lições de teologia moral é, tem um princípio moral já inscrito no coração de cada criatura que não precisa nem conhecer nenhum código de moral no mundo, do mundo. Qualquer cultura, qualquer lugar, qualquer pessoa pode olhar para dentro de si e ver que está inscrito lá um princípio moral. Faz o bem, evita o mal. Isso está no coração de todo mundo, de qualquer religião ou quem não tem a religião. Está inscrito, já foi assim, o nosso criador já escreveu no nosso coração esse princípio moral. Então, quando a gente faz uso de rede social, parece bobo, primário, básico, mas deveríamos nos lembrar desse princípio. Certamente. Faz o bem, evita o mal. Eu acho que você toca exatamente num aspecto fundamental, entende? Em que a teologia moral não depende apenas de leis e mandamentos, ela depende fundamentalmente da consciência. e essa consciência eu não posso negar. Essa consciência existe em mim, existe em você, existe em todo ser humano e é essa consciência que eu vou ter que ser fiel. Se eu estiver contradizendo a minha consciência, eu estou batendo direto contra tudo aquilo que Deus deseja para a minha vida e estou destruindo a minha vida. Então, aí entra o nosso querido Santo Afonso Maria de Ligório, o sacrário da consciência do ser humano. É o último a dar um juízo. isso é certo, isso é errado, faça o bem, evita o mal, está lá. E na dúvida não faça. Exatamente. Na dúvida entre se está fazendo bem ou mal, não faça. É o melhor caminho, é a melhor solução. Eu acho, Camila, que o único risco que corremos hoje com a rede social, não sei se Rafael pode concordar, nós temos um fenômeno meio automático que se chama o maldito imediatismo. tudo tem que ser imediato. Vem uma mensagem para mim, eu tenho que reagir. Vou responder, né? Eu não penso, eu não paro, eu não faço um mínimo de discernimento, né? Então, nós entramos nessa loucura que nos deixa inclusive ansiosos, sofremos dessa doença que se chama imediatismo. Eu não deixo nada descansar, eu não deixo a poeira baixar, não deixo nada. Aquela poeira está no ar e eu estou levantando mais ainda. E no jornalismo, padre, isso, a gente precisa do tempo para você apurar as informações. Na rede social, você não dá tempo para que se apure a verdade dos fatos e se divulgue o que é a verdade dos fatos. Você entra no redemoinho ali? Por esse imediatismo. Isso. Entra no redemoinho e acaba se infeccionando totalmente, se contaminando com tudo aquilo. E tomando posições instintivas, emocionais, sabe? Que não se dá tempo para se pensar. Sim. O que você acha? eu acho que esse imediatismo também, a existência desse imediatismo, dessa prática de ficar fazendo tudo muito assodadamente, assim, rapidamente, nos remete para pensar um pouquinho sobre um tema de teologia moral que você levantou agora, que é fundamental, que é a formação da nossa consciência. Sim. quem age de forma imediatista, em geral, tem alguma deficiência na sua consciência, na sua formação de consciência. Por isso, é importantíssimo. A igreja sempre valorizou demais a formação da consciência. Santo Afonso é um apóstolo, um arauto, quer dizer, uma voz forte na história da igreja para a questão da formação da consciência. e a gente forma a consciência de que maneira? Primeiro, tomando conhecimento da palavra de Deus. Nós começamos o programa de hoje a partir de um versículo do Evangelho de São Marcos. Quer dizer, é preciso formar a consciência com elementos sólidos. Não se forma a consciência lendo rede social. Forma a consciência compreendendo o mistério da nossa vida, o mistério de Deus na nossa vida, o mistério até para quem não quer saber de Deus, mas o mistério de uma vida plena, de uma vida realizada. Assim a gente forma a consciência e sabendo que na formação da consciência nós vamos receber uma espécie de vacina para não sermos imediatistas. Exatamente. A minha consciência vai dizer, olha, calma, calma, você não pode responder isso desse modo, mas isso tem que ser a minha consciência que tem que dizer, porque senão a gente entra nesse movimento sem fim e que está fazendo estragos absurdos hoje em dia que é de alguém fala uma coisa a outra fala outra pior ainda e aquilo vai virando uma bola de neve e daqui a pouco a gente tem uma coisa que depois todo mundo fica assustado e que produz morte, morte moral das pessoas, que produz angústia, você estava dizendo agora há pouco, Padre Ulisses, produz muita ansiedade, tem gente, por exemplo, que não é capaz de se dedicar a uma leitura, a um momento de oração, porque tem que olhar para o celular para saber se chegou mensagem. Isso é uma ansiedade doentia, é uma coisa doentia, é uma experiência de doença. Então, a formação da nossa consciência, que é uma recomendação forte da teologia moral de Santo Afonso, ela hoje é atualíssima, nós precisamos apostar, investir, conhecer mais, refletir mais, ter nossa consciência mais alargada, porque também tem isso, às vezes a gente não alimenta, não procuram a formação da nossa consciência e ficamos obtusos, só somos capazes de ver duas cores, preto e branco, não conseguem ver a variedade de tons que as realidades da vida têm. Exatamente. E essa consciência, ela é importantíssima no jornalismo, trazendo Santo Afonso para o jornalismo, quando você vai fazer uma apuração de fatos, quando você vai dar voz aos oprimidos, a sua tomada de consciência para mostrar aquela situação e saber que aquilo não está correto precisa desse tempo, não pode ser na ansiedade, você precisa entender e a tomada de consciência está aí, por que essas pessoas estão na miséria, por que essas pessoas passam fome, por que elas não têm moradia, por que elas não podem migrar, por que os índios estão com problemas de territórios, e isso é a tomada de consciência, de você não ser imediatista e você saber analisar, ter a formada de opinião como é um tempo necessário para fazer a coisa correta. A gente sempre diz que aquilo que a gente não dorme em cima a gente acaba fazendo bobagem. Exatamente. E se prejudicando a si mesmo. Tudo que vem como informação, eu tenho que dormir um pouco em cima daquilo, eu tenho que deixar descansar para poder até ter uma visão mais ampla e não apenas aquela visão focada apenas em um aspecto. Mas, gente, estamos chegando ao final do nosso programa, meu Deus do céu. Teria tanta coisa, Rafael, para conversar, meu Camila. Mas é bom, né? Eu queria que vocês fizessem as considerações finais exatamente entre consciência, teologia moral, comunicação, e aí essa bendita expressãozinha em inglesa que a gente podia mandar para o inferno, mas não consegue, fake news, né? Gostaria tanto de mandar para o... Aquele que a gente dizia para os quintos dos infernos, fake news. Mas o bicho está rodando aí, é um verdadeiro vírus que tomou conta de muita gente, né? Mas o que você consideraria, assim, palavra final que você diz aqui para o nosso programa? Enquanto leiga, eu acredito que os leigos têm uma função essencial enquanto jornalistas, enquanto profissionais da comunicação. Os leigos, eles chegam onde o sacerdote, o religioso, a igreja não chega. Sim. E o combate ao fake news, muitas vezes, parte do próprio leigo dentro da igreja. Então, para a gente, encerrando a minha participação aqui, Padre Ulisses, eu acho que é um convite para que as pessoas tenham consciência do que é correto fazer, do que não é correto fazer e quando chegar ao fake news, você terá consciência que enquanto um cristão, você não repassa a informação falsa, você averigua o que é certo. Exatamente. Muito obrigado pela sua participação. Coisa gostosa, Camila. Muito bom, viu? A Camila que vai parar lá na Amazônia e tudo quanto é canto no Brasil, de repente, ela pode dar esse tempinho para a gente. Rafael, suas considerações finais aí para a gente? Então, eu acho que a gente quando fala em teologia moral, a gente remete um pouquinho ao estudo acadêmico, mas era preciso a gente olhar para as coisas do dia a dia. A moralidade que nós acreditamos, nós que temos fé, ela nasce do evangelho e do testemunho de Jesus Cristo. Não precisa nem a gente complicar, não é? E a norma máxima, eu aprendi isso fazendo o meu mestrado em teologia moral, a norma máxima, a lei máxima que existe para nós que temos fé em Jesus Cristo é o amor. Então, cada coisa que fazemos, falamos, pensamos, sonhamos, tem que passar pelo crivo do amor. é a norma máxima de moralidade cristã. É amoroso, fazemos. Não é amoroso, não fazemos. Não fazemos. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Camila. Está aí, espero que você tenha aproveitado esse momento de bate-papo nosso, tenha feito você pensar, né? E nunca esqueça, o padre Rafael terminou com aquilo que Jesus também falava, todos os mandamentos estão, ame a Deus, ame o seu próximo, respeite a vida, cuide da vida e você vai acertar. Tenha certeza disso. Que a bênção de Deus por intercessão de Nossa Senhora fica com você e com sua família. Até a semana que vem, se Deus quiser, em comunhão. Música Música Música